Boss Fight secreta no segundo mapa, atrás da Cachoeira de Areia? Temos! E aí meus queridos meus, eu sou o Patif, tamo numa cobertura bolada de Black Myth Wukong aqui no canal E agora eu sou o especialista em encontrar boss atrás da Cachoeira É o seguinte, o Gleison do Instagram veio e me deu a dica de onde encontrava o boss secreto do primeiro mapa Que era atrás da Cachoeira E aí beleza né, eu fiz e faltou um pouquinho de evolição agora pra eu pegar outra coisa Quando eu cheguei aqui, a mesma voz que me induziu a ir pra Boss Fight secreta começou a falar aqui E eu lembrei dessa Cachoeira de Areia e falei, mano, só pode ser isso né Então ali atrás da Cachoeira de Areia vai ter uma Boss Fight secreta, mas onde estamos né Eu vim aqui que essa é uma rotinha de farm que eu gosto de fazer, ela é uma boa rota de farm tá E aí você vai vir aqui ó, só pra lembrar o nome, eu nunca lembro, é não sei o que rochoso Aglomerado rochoso tá, é na posição aglomerado rochoso Quando você vier aqui vai ter um inimigo ali em cima e vai ter um porcão que vai te seguir aqui tá bom E a gente vai lá na Cachoeira liberar o caminho dessa Cachoeira tá Qual que é o negócio? Patife, eu já fui aí, não deu pra liberar esse caminho da Cachoeira Como que você fez isso? Você precisa de um item que eu ensinei a pegar lá no primeiro vídeo Que você pega neste mapa aqui mesmo tá bom? Então eu vou abrir a Cachoeira aqui Mas antes de abrir essa Cachoeira eu vou colocar então aí o trecho onde eu ensino como pega o item tá E aí você pode, se você viu o primeiro vídeo você já sabe, se você não viu você vai descobrir agora Então espera que a gente já vai pra gameplay mesmo tá bom? Pra enfrentar a Boss Fight E o primeiro lugar que a gente vai chegar é nesse lugar aqui, certo? Deixa eu só lembrar o nome dele, é no Vale do Desespero, tá bom? Você vai em Viajar né, Colina do Vento Amarelo, Templo do... não, perdão Vila da Barreira Arenosa e Vale do Desespero Pra você lembrar bem, aqui é onde a gente enfrenta o Príncipe do Deserto O Rei do Deserto, o Príncipe, não sei o que Lembra, a gente enfrenta aqueles dois ratos da areia aqui Nossa, faz tempo que eu fiz isso, desculpa Aí a gente vai passar aqui por fora, vai passar por esse arqueiro e esse rato Deixa eu ver se era uma boa eu ter matado eles ou não Beleza, e a gente vai entrar aqui onde a gente teve a Boss Fight com aquele filho gigante do cara lá né Independente de como você fez esse processo, aqui é onde você teve aquela Boss Fight né E aqui mano, tem essa parede desenhada, tá vendo essa parede desenhada? Aí você vai utilizar a transformação né, desse cabeçudão aqui, que é uma das primeiras que a gente ganha E você vai abrir, mano moleque, eu cravei tá? E você vai entrar por aqui, ó, porque a gente não tá deixando eu entrar, será que precisa de mais uma? Não, pô, por que será que não tá deixando eu entrar? Será que precisa ser uma segunda, cabeçada, ou será que eu abri o lugar errado? Não sei Será que eu já ganhei o item? Eu não vi se eu ganhei o item, será que eu ganhei? Ai! Ah tá, é por causa dele que eu não tô podendo entrar Eu tava achando estranho, mano Vamo aí filho, bora Bora vai, ó Eu tava sendo perseguido, pô Aí você vai poder esgueirar aqui, certo? Tá, tá, ué, o que que tá acontecendo, cara? E vamo lá agora começar a exploração atrás de um item que vai liberar a boss fight na cachoeira, tá bom? Então vamo nessa Esse jogo é muito bom, pô Ali tem um mestre, ali tem vários discípulos e um deles é um macaco, né? E aqui dentro a gente tem aí A escama de Lung Beleza, chegamos então agora, bora lá examinar aqui a cachoeira Certo? Partiu E é isso mesmo, ó Mesmo item pras duas cachoeiras Vamo abrir o portão daqui Eu não faço ideia do que tem aqui atrás, tá? Eu imagino que deve ser um dragão de fogo Daqui a pouco assim, né? Mas enfim, vamo descobrir Tem uma cutscenezinha de apresentação do bicho, bem legal Vontade de espirrar Odeio quando vem à vontade e o espirro não sai Ah, tem sim que é Os caras revelaram tudo do jogo mesmo nos trailers, né? O Lung preto, vamo embora Esse aqui é famoso, pô Teve... Vamos lá, vai Já vamos chegar daquele jeitinho Espera a galera chegar Ui, ui, ui Bateu muito rápido Ai, ele é aquele que bate em ritmo Era muito legal ver isso aqui nos trailers, pô Pô, fia da mãe Fia da mãe Ai, ai, eu não guardei o item Peraí, gente Sempre tem que colocar o itemzinho aqui, né? Do... É que eu deixo sempre esse teleporte pra baixo E eu sempre deixo o item de... Tipo, no caso aqui vai ser o antichoque Também no mesmo lugar, tá ligado? Nossa, morri! Fia da mãe! Fia da mãe, velho Me eliminou de primeira Qual for... Senhoras e senhores Quarta tentativa, tá? Eu tô registrando aqui Vocês vão assistir só a que der certo, né? Eu já vou direto ao ponto, mas... Ok, uma boss fightzinha Não das mais fáceis, tá? Ele tem uma sequência de ataques meio chata De acompanhar o ritmo no final das contas Ó, esse ataque é muito forte, cara Esse ataque machuca muito Pelo menos o pontchoque é fundamental Pra vencer ele, mano Esse ataque é muito chato, mano Nossa senhora Não, eu odeio quando eu uso isso aqui no meio do combo, mano Sou um gênio Facilitando o boss fight Pra mim mesmo, tá? É assim que eu descubro as coisas Às vezes Vocês vão... Ah, Pati, como você faz isso facilitando? Assim Não, rapaziada Quando vocês colarem nele Em 3, 2, 1... Congelado Vambora Parou o ataque dele no meio Aí azedou Porque não tem mais lugar pra eu subir Ó, essa é uma técnica também Pula o primeiro Pula um e desvia do outro, ó Ah, garoto Que isso? Que isso? Eu comecei a falar em cima de mim mesmo Peraí Que isso? Acabou agora Acabou agora A chama, né, velho? Chama Ele... Ah, nossa Que jogo fácil Ah, eu queria jogo mais difícil Mas vocês não sabem a verdade, né? É isso A edição Ela faz parecer que foi assim Eu podia falar que foi de primeira Poderia Pra vocês foi de primeira Pra mim foi de quarta E eu dei sorte Porque encontrei uma pedra no meio do caminho Sim, uma pedra no meio do caminho Ó, é isso, mano A gente já ia finalizando por aqui Com isso a gente consegue fazer uma arma nova Tá? Eu não vou falar qual arma que é Mas você, se fizer isso aqui Vai descobrir Tá bom? Não é muito forte, não Mas vai te ajudar Se você, principalmente, se você tiver early game Vai ser mais difícil de fazer essa boss fight também Mas vai valer a pena Vai lá Tamo junto Obrigado pelo carinho Quer mais conteúdo? Se inscreve que vai sair mais conteúdo, né? Porque aqui não está como, filho? O bagulho está louco no Kong Você está maluco